Oi, eu sou o Padre Beto e eu estou hoje aqui para falar sobre mudanças e novidades. Pelo menos uma vez por semana, nós estaremos aqui para abordar temas relevantes e assuntos que estão aí no nosso cotidiano. Então deixe as suas questões, as suas dúvidas, as suas perguntas, aonde você estiver. Seja na minha página Padre Beto do Facebook ou então no meu Instagram Padre Beto Oficial ou neste canal mesmo, inscreva-se nele e deixe o seu comentário e é claro, deixe o seu joinha também. E seja muito bem-vindo nessa nova fase.